Como montar um cronograma de estudos perfeito para a sua rotina que te dê melhores resultados e te ajude a ser aprovado em concurso público. É isso que eu vou te mostrar agora. E qual é a motivação desse vídeo? Porque eu sou uma pessoa extremamente frustrada com o cronograma tradicional. E qual é o cronograma tradicional? Esse aqui, ó. Segunda-feira você faz isso, terça-feira aquilo outro, quarta, quinta e sexta-feira. Qual é a minha frustração? Vamos dizer, daí você bota ali os horários, as 19 horas portuguesas, 19, 50, direito administrativo, você faz esse seu cronograma tradicional, né? O que que aconteceu comigo quando eu estudava pelo cronograma tradicional? Vamos dizer que na segunda-feira eu tava lá estudando português, direito administrativo, aí eu fiquei doente, aí aconteceu um imprevisto, aí eu tive que fazer alguma coisa, já bagunçava isso tudo, eu não consegui estudar isso, tinha que empurrar isso pra próxima semana, pro próximo dia, e aquilo virava uma bola de neve, uma bagunça. E a gente não tem controle, existem imprevistos, por mais que você se planeje, a sua vida tem imprevistos. E tem dias que você não tá afim de estudar, você precisa descansar mesmo. E aí isso acabava me frustrando muito, porque eu pensava, não, você não tô conseguindo cumprir minha meta de estudo, eu não tô conseguindo estudar direito, que coisa. Mas no momento que eu descobri o método que eu vou te passar agora, tudo melhorou, minha vida melhorou, né? E eu realmente consegui melhores resultados. Bom, quais são os principais problemas quando você vai montar qualquer cronograma de estudo, seja no método tradicional, seja no outro, e a gente vai lidar com todos esses problemas. Primeiro é a quantidade de disciplinas. Eu tive concurso com 23 disciplinas, eu fiz concurso, é muita disciplina. E saber o tempo ideal, vamos dizer, mas tem concurso aí com 5, 10 disciplinas, mesmo 5, 10 disciplinas, saber o tempo ideal de cada disciplina é importante. Então, às vezes você tem concurso com muitas disciplinas, e você não consegue saber, ó, quanto que eu tenho que estudar de português? Você não consegue saber, ó, olha, não sei, vou botar uma hora, duas, por quê? Qual é o critério? Isso aí, a gente vai conversar sobre isso. Outra coisa muito importante, tem aquelas matérias que você não engole de jeito nenhum. E às vezes você tá lá no cronograma, ah, eu vou estudar português, depois eu vou estudar matemática. A maioria das pessoas odeia matemática. Depois tem matemática, você já fica, nossa, tem que estudar matemática depois disso. E depois chega em matemática, você, ah, agora tem que estudar isso. E fica difícil, às vezes, estudar aquelas matérias mais chatas. Então, montar um cronograma que te dê melhor motivação para as matérias chatas é importante. E um método que eu vou te compartilhar contigo pode te ajudar. Os imprevistos da rotina, que eu já falei, tem, fica doente, alguém fica doente, precisa fazer alguma coisa, tá indo pro trabalho bater o carro, qualquer coisa de imprevisto, né? A organização, nem sempre é fácil organizar a sua rotina, organizar o seu material de maneira efetiva. E principalmente frustração com os metas, que era o que mais ia acontecer comigo. Porque eu chegava lá, pensava, não, eu vou estudar tantas horas por semana. Aí bagunçava tudo, eu não conseguia estudar. E a matéria que eu tinha que estudar na semana passada, eu tinha que estudar nessa e começar de novo. E tinha que ficar montando e remontando aquele cronograma há muito tempo. Isso fazia eu me sentir, nossa, eu não sou bom, eu não consigo estudar de uma maneira eficiente. Causava muita frustração. Eu queria dizer que o método tradicional, dependendo da pessoa, que é esse método aqui, ele não é de todo ruim. Se você é uma pessoa extremamente metódica, consegue manejar bem os imprevistos dentro desse cronograma tradicional, desde que você equilibre bem a quantidade ideal de estudo para cada disciplina, eu vou te mostrar depois como fazer isso, é tranquilo. O problema é que a maioria dos mortais não conseguem isso, como eu, né? E o método que eu escolhi é o método do ciclo de estudos. E o que é esse método do ciclo de estudos? Vamos pegar aqui o conceito bonitinho, né? O método de organização e programação de estudo que divide as disciplinas em pequenos blocos. Bonito isso, né? Vamos pegar aqui a figura para entender um pouco melhor. Você simplesmente divide a quantidade de estudo em pequenos blocos. Aqui é um exemplo do que é concursos, né? Daí você estudou três horas de administração, duas de português, duas de raciocínio lógico. Você faz a quantidade de horas. Em vez de estudar isso aqui segunda, terça, quarta, em vez de fazer isso, você anda nesse ciclo, não necessariamente na ordem que está aqui. Você pode jogar para lá, para cá, fazer uma hora aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, ficar pulando. Mas vamos dizer que no primeiro dia você se empolgou e estudou três horas de administração. Não é recomendável, mas vamos dizer que você estudou três horas de administração. Você só vai estudar administração direito depois que você estudar tudo isso aqui. Então você só vai voltar quando terminar aqui a quantidade de horas de cada disciplina, quando rodar todo o ciclo. O conceito é básico, mas a gente vai continuar conversando aí para a gente entender isso um pouco melhor. Mas é basicamente, é simples o ciclo de estudo. Mas tem uma maneira, sim, de a gente se organizar. E quais são as vantagens? Vamos lá falar sobre as vantagens. Flexibilidade e adaptabilidade. Palavra difícil, né? Ou seja, você está lá na segunda-feira, acontece um previsto, tudo bem. Na terça-feira você retoma o seu ciclo onde parou. Você não tem esse engessamento, tem que estudar português na segunda-feira, matemática na quarta e assim por diante. Você tem essa flexibilidade e consegue adaptar melhor a sua rotina. Motivação por quê? Tinha épocas que eu pensava, eu programava o ciclo para alguns dias e eu conseguia acelerar o ciclo. Eu pensava, nossa, eu estou estudando mais, porque eu estou acelerando o ciclo. Então isso é legal, porque, ó, rodei uma vez, vou rodar mais uma. E aquilo ali me causava motivação. Controle do tempo de estudo e principalmente as matérias chatas. No ciclo tradicional, a matéria chata é um pouco mais difícil de você encarar. Até você tem um controle, mas da maneira que eu vou mostrar para você, você consegue lidar com ela um pouco melhor. E também você consegue, num ciclo de estudo, às vezes no método tradicional, você não consegue botar 20, 3 disciplinas. No ciclo de estudo você consegue. É um pouco mais tranquilo você fazer ciclos maiores. E é bom você colocar, vamos dizer que você já estudou uma disciplina, já masterizou. Você precisa pelo menos botar 20, 30 minutos para fazer uma revisão. E isso é importante. Entendido a vantagem dos ciclos de estudo, vamos entender o método. E essa é a parte mais importante. Aqui vão ser, tipo, típico de YouTube, né? Cinco passos do método aqui. Vamos começar com o passo número um. É verificar a sua quantidade de tempo livre. Como é que você consegue verificar a quantidade de tempo livre? Eu geralmente recomendo você pegar a sua semana e ver quantas horas consegue estudar. Olha, eu consigo estudar três horas no dia de semana e no final de semana eu consigo cinco cada um. Faz aí o cálculo e esse é o seu tempo livre. A primeira coisa é ver a quantidade de horas líquidas e efetivas que você tem para estudar. Efetivamente. Não vale contar deslocamento e tudo mais. Efetivamente. Claro que os intervalos tem que contar aí porque você vai ter que dar uma paradinha para descansar. Verificada a quantidade de tempo livre, você tem que verificar a quantidade de horas a ser estudado para cada disciplina. Como? Bom, você vai ter que ver o peso da disciplina no edital, a quantidade de material que você vai ter que estudar, que aí é páginas, aulas e tudo mais, e a sua dificuldade com a disciplina. Eu vou mostrar aqui rapidamente um exemplo e para você não se assustar, eu vou comentar isso aqui no final, tá? Só no finalzinho eu vou mostrar para você como fazer isso, porque se eu mostrar agora, metade das pessoas vai sair aqui do vídeo. Eu não quero isso, eu quero que você pelo menos veja o resto, tá? Então, basicamente isso, você tem que ver o tempo ideal de cada disciplina, ok? Bom, uma vez visto, me lembre que eu tenho que voltar no 2 aqui, posso me esquecer, se eu me esquecer depois me lembre. Depois que você já sabe, olha, eu tenho que estudar 3 horas de português, 2 de matemática. Você descobriu o tempo ideal que a gente vai ver no final do vídeo, a gente vai voltar aqui, eu vou mostrar para você como calcular. O que a gente vai fazer? Um elemento gráfico para controle. O que é esse elemento gráfico? Pode ser uma planilha, uma folha de papel, um caderno, qualquer coisa que você consiga acompanhar o seu ciclo. Pode ser a mão, eu gosto muito do Excel, pode ser no Excel, ou uma planilha do Google, o que você quiser. Qualquer elemento gráfico, desde que você tenha o controle. Eu tenho aqui a planilha de estudo que você pode acompanhar, para acompanhar o seu tempo ideal de estudo, ela é gratuita, você pode baixar e ela calcula automaticamente o tempo de estudo. Depois a gente conversa um pouquinho melhor sobre ela, mas é o elemento gráfico que eu utilizava. Mas lá, quando a gente explicar a quantidade de horas, eu mostro isso aqui melhor para você. Tendo esse elemento de controle, o que você precisa? Você tem que entender que você só vai iniciar o próximo ciclo quando o anterior terminar. Então, isso é importante. Por quê? Porque muitas... Para ter efetividade, você tem ali a quantidade de horas ideal, rodou uma vez, começa outro ciclo só depois que aquele anterior acabar. E por fim, você vai ter que avaliar a efetividade do ciclo. Por quê? Porque você tem aí alguns elementos para estudar. Olha, tem que estudar tantas horas disso, tantas horas daquilo, rodeia o ciclo. Mas ao final do ciclo, eu quero que você pare para pensar, ah, isso está funcionando. Ah, será que eu estou dando um tempo adequado para cada disciplina? Já, já a gente fala um pouquinho melhor sobre essa avaliação. Basicamente, é isso o método. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tem que voltar, mas não está voltando. Opa, está indo para o lado errado. Estou aprendendo aqui essa ferramenta. Eu tenho que voltar para o slide 1, né? Nossa, está longe. Bom, entendemos o método. Eu vou dar agora um exemplo para você entender um pouco melhor e daí você vai ver os elementos um pouco melhores. E ainda esse exemplo ainda não é o cálculo do tempo ideal de cada disciplina, né? Vamos lá. Horas de estudo. Eu peguei aqui, imaginei uma pessoa que tem 40 horas de estudo semanal. E ela dividiu aí, é esse cálculo que depois eu vou mostrar, que ela precisa estudar 8 horas de português, 6 horas de matemática, direito 12 horas, língua inglesa 5, informática 9 horas, total de 40 horas. Então, é um exemplo hipotético. Aqui eu inventei uma pessoa que tem 40 horas para estudar durante a semana, sei lá, durante a semana. Então, essa pessoa tem 40 horas livres. E aqui ela já dividiu quantas horas ela vai fazer cada disciplina. Não esquecendo que só a gente vai fazer mais adiante. Bom, ok, a gente já sabe quantas horas de estudo e como é que a gente vai acompanhar. É o elemento gráfico que eu falei, né? Aqui é um exemplo hipotético também. Essa pessoa aqui tem que estudar português 8 horas, então deixou o quadradinho aqui mais preto no português, matemática 5 horas, direito 12 horas, inglês 5 horas, informática 9 horas. Aí, conforme ela vai rodando o ciclo, ela começou ali no primeiro dia. Ó, estudou uma hora de português, ah, estudou uma de matemática, aí é que está o legal do ciclo. Vamos dizer que ela está estudando aqui a segunda hora de matemática e, ah, eu vou voltar para português porque eu não estou hoje com a cabeça para estudar direito. Aí ela volta para português e estuda mais uma horinha aqui. E aí ela vai indo direito, inglês e ela pode pipocar aqui. Ela não precisa aqui, ó, seguir todas as 8 horas de português, nem deve. Ela pode pipocar e não precisa seguir essa ordem. Ah, hoje eu estou a fim de estudar informática, pula para cá. Hoje eu estou a fim de estudar direito, pula para cá. O que que isso ajuda? Você vai ser obrigado a estudar as matérias mais chatas, vamos dizer que eu odeio inglês ou matemática, matemática é mais fácil de odiar. Vamos dizer que eu odeio matemática. Eu vou ser obrigado a estudar matemática, mas eu posso escolher um dia que eu estou melhor, que eu estou com humor melhor, que eu estou com a cabeça melhor. Uma hora eu vou ter que encarar matemática, mas dentro desse ciclo eu posso escolher uma hora mais adequada. E o ideal é você misturar matérias de raciocínio com matérias de decorebo, matérias de número às vezes, né, se tem matemática. Então ficar intercalando e matérias chatas com matérias legais. O ideal é intercalar, mas você tem liberdade para jogar isso aqui e estudar aquilo que está afim. Olha, hoje eu estou muito afim de estudar informática. Estuda 3 horas de informática, não tem problema. O ideal é você estudar uma hora e pular para a próxima, mas se está muito legal, está muito interessante, isso pode acontecer. Então é importante você entender isso. Então, conforme você vai andando, você vai pintando de outra cor aqui. É um acompanhamento muito simples. Você pode fazer uma folha de papel, isso aqui pode... Tem várias formas. Bom, ciclo reduzido é um ciclo que alguns professores recomendam, que é o seguinte, que você divide em pequenos ciclos a matéria. Então você faz um ciclo da primeira fase, que você bota três matérias, segunda fase, terceira fase e tudo mais. Então você só vai para a segunda fase quando termina a primeira fase. Então vamos dizer que eu só vou estudar tributário depois que estudei uma hora de contabilidade, uma hora e meia de direito administrativo e uma hora e meia de informática. Aí eu vou para tributário. E depois eu só vou conseguir estudar inglês depois que estudar isso. E voltou aqui tributário aqui de novo. Então ele quebra... Eu acho isso aqui um pouco mais engessado. Eu não gosto muito desse ciclo reduzido. Tentei usar e não achei. Eu gosto de ter mais liberdade. Gosto mais aqui, ó. Aqui eu tenho liberdade para ir para onde eu quiser. Posso estudar um monte de horas aqui. Só não posso quando chegar aqui no 12 voltar para cá. Não. Primeiro tem que terminar as outras. É isso que é o interessante. Vamos voltar aqui para continuar. Temos um exemplo aqui de um ciclo de 18 horas, que é um exemplo da Câmara dos Deputados. A pessoa estudou 30 minutos de atualidade, direito constitucional. E aqui eu só peguei o exemplo para você ver que a ideia de ciclo é isso. Só vou voltar aqui para 30 minutos de atualidade e depois quero rodar tudo isso. Claro que eu posso pipocar aqui dentro, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas só vou voltar aqui depois que fiz tudo isso aqui. É só para ter um elemento mais gráfico. E agora um ciclo dividido que eu acho melhor. Eu acho aquele ciclo muito grande, aquele ciclo de 12 horas. Você pode dividir por 2. Eu peguei aquelas disciplinas e dividi por 2. Aí você tem um ciclo aqui de 4 horas de português, 2 horas e 30 minutos de matemática, 6 horas de informática, 2 horas e 30 minutos de língua inglesa e 4 horas e 30 minutos de legislação. E você pode também dividir por 2. É bom fazer o ciclo menor possível. Fica na mesma proporção. Você vai ficar com 3 horas, 2 horas de... Que na verdade dividiu por 3 o ciclo inicial. Pegou aquelas... Na verdade você vai ter o mesmo ciclo, só que ele vai rodar mais rápido, vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Então vá dividindo, depois que você montar o ciclo grandão, que seria mais... Esse ciclo grandão aqui, vamos voltar lá. Esse ciclo grandão aqui, ele seria um ciclo para uma semana. Mas você dividindo isso aqui por 3, você pode rodar ele 3 vezes na semana. Fica melhor. Você vai ter mais motivação porque você vai rodar ele. De repente você consegue rodar mais 4 vezes por semana. Você pode fazer ele grande assim? Pode. Você vai ter mais liberdade de ficar jogando com as matérias. Mas com ele menor, eu entendo que o elemento motivacional vai ser mais efetivo. Eu prefiro ciclo menor, mas é só para você saber que existe. Você pode fazer tanto um ciclo semanal, e se não der uma semana, tudo bem, não se frustre, essa é a parte boa. Pode continuar no meio da semana o ciclo, ou você pode fazer o ciclo dividido, que eu entendo que é bem mais interessante. Bom, voltamos aqui, por exemplo, algumas dicas de ouro a respeito do ciclo de estudo. E daí... Vamos lá. Vamos primeiro para as dicas de ouro. Vamos lá. Você tem que equilibrar disciplinas chatas com legais, isso é importante. Então sempre dá, eu estudei uma disciplina legal, agora eu vou estudar uma disciplina chata. Equilibrar decoreba com raciocínio. Não deixar as chatas para o final, porque a nossa tendência é ficar empurrando. Então, ache um dia no meio do ciclo que você esteja melhor e encara aquela chatice. Porque se você deixar para o final, isso pode te desmotivar. Comece quando você vai fazer o ciclo, talvez você não pegue todas as disciplinas. Se você vai para a área fiscal, pega os direitos básicos, a contabilidade básica, que você vai aproveitar em vários concursos. Então não comece, tipo o concurso de 23 disciplinas. Faça um ciclo básico com as matérias básicas e depois você vai ampliando o seu ciclo. O ciclo é apenas um norte, você vai precisar de ajustes e é uma ferramenta do bem. O que eu quero dizer com isso? Assim como o cronograma me deixava irritado, me atrapalhava meus estudos, talvez esse método atrapalhe seus estudos também. Cuidado para que isso não aconteça. Que o ciclo seja uma ferramenta do bem e tem que adaptar a sua rotina. Como é que você vai saber que isso é uma ferramenta do bem? Você está mais motivado, está estudando mais e está com mais empolgação e quer ver aquele ciclo rodar. Se está virando um fardo na sua vida, repense isso. E adapta a sua rotina. Deixa eu ver aqui. O importante aqui é o método certo de agir, planejar, executar e verificar. Basicamente é você ver a meta, analisar, ver se está certo, executa aí o ciclo e verifica os resultados. Está mais motivado? Beleza. Retoma aqui e vai fazendo isso. Como qualquer ciclo. É só um exemplo para você... Basicamente, reavalia ao final de cada ciclo se isso aqui está dando certo, se isso aqui está aumentando a sua quantidade de estudos, se isso aqui está melhorando a sua vida. Bom, deixa eu ver aqui o final. Obrigado novamente. Não, ainda não. Vamos lá, então, para a parte um pouco mais complicada. Então, vamos respirar. Eu te convido a ficar aqui nesse vídeo que eu vou te explicar como calcular o tempo ideal de cada disciplina, que se não me engano é aqui o 2, né? Vamos lá, pessoal. Essa parte, vou precisar de um pouquinho mais atenção de você, ok? Vamos lá, vamos começar. Chegamos, imagine que uma pessoa tem 10 horas de estudo semanais. É só uma imaginação, ok? É um exemplo aqui. Então, o que você vai pegar? Uma pessoa que tem 10 horas... Lembra que no primeiro exemplo eu dei 40 horas? Aqui é um exemplo. Uma pessoa que tem 10 horas. Aí você vai dividir as horas ideais de estudo 50% do tempo você tem que ver o peso da disciplina no seu concurso. O que é o peso? Aquela disciplina tem mais questões, ou ela tem peso 2. Então, qual o percentual daquela disciplina no concurso? Geralmente, na edital, você consegue isso. A quantidade de material que você tem que estudar, você vai dividir 25% do seu tempo proporcional a essa quantidade. É quase uma... Vai ser uma regra de 3 aqui tudo. E a sua dificuldade que tem com aquela matéria, 25%. Matérias que você tem mais dificuldade, você vai dar mais tempo. Matérias mais fáceis, menos tempo. Matérias que você tem mais videoaulas, ou mais páginas para estudar, você vai dar menos tempo. Matérias que tem menos videoaulas, menos páginas, menos tempo. E matérias com maior peso, que vão cair maior quantidade de questões na prova, ou a pontuação é maior, mais tempo. Uma pontuação menor, menos tempo. Então, se você tem 10 horas, 5 horas, você vai fazer uma proporção do peso. 2 horas e meia, a quantidade de material que você estudar, páginas ou videoaulas. E 2 horas e meia, a sua dificuldade. Porque matérias que você tem de mais dificuldade, você vai ter que estudar um pouco mais. Feito isso, descobrimos aqui as horas de estudo. Vamos começar... Lembra que a gente tinha 10 horas. 5 horas a gente vai proporcionar ali com o peso. Sumi aqui do slide, né? Mas vamos lá, a minha cara é menos importante. Então, a gente tem 5 horas. Eu peguei aqui um edital imaginativo, né? Que é um edital com 3 matérias. Português são 20 questões com peso 2. Então, ela é 40% da prova. Matemática são 10 questões com peso 1. Então, ela acaba sendo 10% da prova. E direito são 25 questões com peso 2, 50% da prova. Aqui é uma prova com 100%. Então, 40% da prova é português. 10% da prova é matemática. E 50% direito. Então, a gente tem que dividir essas 5 horas proporcionais a isso. Porque as outras 5 horas a gente vai dividir pelas outras formas. Então, português, eu vou fazer 5 horas vezes 40% vai dar 2 horas. Matemática, 5 horas vezes 10% vai dar 0,5. E direito, 5 horas vezes 50% vai dar 2 horas e meia. Então, dividindo proporcionalmente as 5 horas pelo peso das disciplinas, eu vou ter 2 horas e meia de direito, meia hora de matemática e 2 horas de português, ok? Repetindo aqui o que eu fiz. Eu peguei o meu edital, vi o peso de cada disciplina, descobri que português é 40% da prova, matemática 10% e direito 50%. Peguei as 5 horas que eu vou proporcionar pelo peso e fiz a proporção com o peso na prova. vai dar esse tempo para cada um. Então, temos o tempo do peso. Agora, a gente vai ver a quantidade de material para estudar. E a quantidade, o que é? Quantidade ou é videoaula, ou é... Pode ser também... Quantidade pode ser... Páginas de livros, páginas de apostila. Eu peguei aqui um exemplo hipotético de quantidade de horas de videoaulas. Então, vamos dizer que você lá no seu curso preparatório viu que precisa de 20 horas de português, 20 horas de curso de matemática e 60 horas de direito. O que que dá isso? 20% do tempo é de português. Aqui, é claro que eu fiz isso aqui para ficar mais fácil o exemplo. Na vida real não vai ser isso. Vai ser 20% do seu tempo é português, 20% matemática, 60% direito. Então, a gente precisa, 25% das 10 horas semanais de estudo que você tem, proporcionar nisso. Então, 2 horas e meia vezes 20% aqui do português, vai dar meia hora. Matemática, 2 horas e meia vezes os 20% vai dar meia hora. E direito, 2 horas e meia vezes os 60% vai dar uma hora e meia. Então, dividido com a quantidade de material, você vai ter que dar meia hora para português, meia hora para matemática e uma hora e meia para direito. Ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a dificuldade. Você pode dar pesos. 1 para fácil, 2 mais ou menos e 3 difícil. Então, vamos dizer que você ache, aí é do seu dia a dia, da sua vida, né? Ficou aqui, ó. Aparece aqui, né? Esquisitinho isso aqui. Vamos ver no seu dia a dia, na sua vida, você acha português fácil, matemática difícil e direito fácil. Então, como é uma proporção aqui, você aqui é 100%, então 20% para português, 60% para matemática e 20% para direito, porque é isso que você acha. Aí vai do seu feeling. Então, português, 2 horas e meia vezes 20% é 0,5. Matemática, 2 horas e meia vezes 60%, 1,5. E direito, 2 horas e meia vezes 20% dá meia hora. Entendido isso? O que eu fiz aqui? Eu dei um peso para... Isso aqui podia ser 1, 2 ou 3, podia ser 10, 30, 10. Podia ser outros números. O importante é você fazer isso aqui no final desse 100% e você ver quanto por cento vai dar cada um aqui, ok? Só para você ter uma... ideia. E aí você consegue ter o seu tempo de estudo ideal. De acordo com o peso, eu tenho que estudar 2 horas de português, meia hora de matemática, 2 horas e meia de direito, com a quantidade, essas quantidades de horas e com a dificuldade que eu tenho essas quantidades de horas. Eu some, só que tudo, 2 horas e meia, mais meia hora, mais meia hora, vão dar 3 horas de português, matemática, 5 horas, 1,5, 2, 3, aqui deu algum erro, aqui, e direito, 4 horas e meia. Aqui deu algum errinho aqui de cálculo, mas somando ali vai dar certo. Aqui que deu alguma coisinha errada aqui. Aqui que está errado, eu acho, né? Esse 4 horas aqui vai dar 1,5, 2,5. Aqui não é 5, aqui é 2,5, que daí vai fechar as 10 horas. Então é isso. Aqui você tem o seu tempo ideal de estudo baseado no peso da disciplina, na quantidade de material que você tem e na dificuldade. Mas você vai ter que constantemente reavaliar principalmente isso aqui. Você pode achar que alguma disciplina hoje é difícil e amanhã ela se torna fácil. Então você vai ter que reavaliar isso aqui. Aqui o peso também. Você tem que reavaliar a quantidade. Constantemente está dando um tempo adequado, principalmente para a matemática, que às vezes você precisa dar mais tempo. Eu tenho a planilha aquela que eu falei. Deixa eu voltar aqui para o começo para aparecer de novo a minha cara. Ah, voltei. A planilha aquela que eu falei, que eu mostrei aqui. Deixa eu ver onde é que está. A planilha é no 3? O elemento gráfico é. Essa planilha eu estou deixando o link aqui na descrição que ela faz isso aqui automaticamente, mas eu preciso que você entenda a lógica porque senão você não vai conseguir preencher a planilha. Bom, vamos voltar aqui e recapitular tudo porque são muitas informações. Eu expliquei para você o método do ciclo de estudo que ele cria uma quantidade de horas para cada disciplina e essa quantidade você faz conforme a gente mostrou ali. Uma vez calculada essa quantidade de horas, você vai montar um método de uma maneira tranquila e vai rodando ali o ciclo, criando elementos gráficos. Vamos só recapitular aqui o método. Primeiro, você verifica a quantidade de horas livres, você vê a quantidade de horas ideais, que é a parte mais complicada, mas a planilha que eu vou te mandar ela vai te ajudar nisso. Você faz um elemento gráfico que pode ser a planilha, você somente inicia o próximo ciclo quando o outro terminar e por fim avalia a efetividade do ciclo constantemente. agora sim eu vou te dar tchau, mas se eu achar aqui a minha coisinha, né? Bom, eu queria dizer que eu estou aqui, eu não sei, acho que eu não falei meu nome, eu sou o Vagner Fernandes, sou aqui do canal Próximos Concurso, estou aqui para te ajudar mesmo. Se ficou qualquer dúvida, eu sei que isso aqui é um pouquinho polêmico, é um pouco mais complexo, mas me chama aí que eu estou aqui para te ajudar. Desejo todo sucesso do mundo para você e abração. e abração.